Eu preciso de uma chance Eu preciso de uma chance Vem Senhor, vem me ajudar Vem Senhor, vem me ajudar Estou cansado e perdido Com o coração ferido Eu vim te procurar Eu preciso de ajuda De forças pra recomeçar De forças pra recomeçar Hoje eu peço o teu perdão Hoje eu peço o teu perdão Olha pro meu coração Quero recomeçar Meu coração quer de novo te encontrar Com a tua função Vem Senhor, vem me levar Eu preciso de uma chance Eu preciso de uma chance Eu preciso de uma chance Hoje eu peço o teu perdão Eu preciso de uma chance Com a tua função Com a tua função Com a tua função Vem Senhor, vem me levar Eu preciso de uma chance 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 Vem Senhor, vem me ajudar Estou cansar Estou cansado e perdido Estou cansado e perdido Estou cansado e perdido Com o coração ferido Com o coração ferido Eu preciso de uma chance 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 Olha pro meu coração, quer de novo me encontrar, meu coração quer de novo me encontrar, meu coração quer de novo me encontrar. Eu preciso de ajuda, hoje peço meu perdão, eu preciso encontrar, ação, ação, meu coração quer de novo me encontrar, meu coração quer de novo me encontrar, meu coração quer de novo me encontrar. Eu preciso de ajuda, hoje peço meu perdão, eu preciso encontrar, ação, 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 meu coração quer de novo me encontrar. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, hoje peço meu perdão, eu preciso encontrar, ação, ação, ação. Awesome.